Muito bem pessoal, então vocês viram que a gente mostrou aqui a parte do session, né? Então a gente cria a função lá, session, criamos aqui a variável, acrescentamos no uses o session e pegamos aqui com o getThread session, ok? E buscando o id. Bom, isso aqui a gente viu aula passada e agora quero mostrar uma coisa muito legal para vocês que é o seguinte, eu estou aqui com o browser aqui aberto, eu só acrescentei o nome visual aqui mas olha só, eu estou aqui na raiz, no localhost, tá ok? Então o que tem aqui? Então como ele pede autenticação, né? Então a gente vai autenticar, beleza? Entrou aqui. Agora o que vai acontecer? Você que faz uma programação, você que assistiu as minhas duals de PHP onde eu ensinei a parte da sessão, você que assistiu as minhas duals de Java para web onde trabalhou com a parte da sessão, de gravar a sessão, recuperar a sessão então o que acontece? Quem fazia esse gerenciamento era o servidor, ok? Aqui é um pouquinho diferente, tá certo? Porque olha só, se você vier aqui agora no server function ou seja, fazer uma nova requisição, opa, opa, ele pediu de novo usuário e senha, ok? Vamos acessar, ok? Acessou. A partir de agora, estou nesta página aqui eu posso executar tudo o que eu quiser aqui, certo? Reverse string, certo? Valor aqui, beleza, normal, certo? Ok. Se você acessar esse outro cara aqui, olha só, veja que eu estou aqui normal veja que se eu mandar atualizar, opa, novamente pediu usuário e senha, certo? Por quê? Porque é uma nova sessão, ok? Aqui, vamos lá no server function, ó, pediu de novo então a cada requisição, certo? Ele vai, se eu estou usando sessão aqui, a autenticação, ele está pedindo ele e a cada um deles é uma nova sessão, ó, esse aqui é uma sessão como é que tem aqui? Esse aqui é outra sessão, ó 44 e essa aqui é a 54. Então veja que isso aqui é diferente daquilo que eu sempre, que a gente programava lá no PHP com Delphi, onde você abria uma sessão, iniciava uma sessão do cliente e tu ficava navegando lá, certo? E ele ficava navegando normal. Aqui, pessoal, a gente está usando aqui, então, aqui o stateless. Olha só, vamos ir para cá para explicar para vocês. É um protocolo sem estado. Aquela forma que a gente programava lá em PHP e Java para o web era com o estado. Ele imaginava uma sessão e a gente ficava navegando enquanto estivesse aberta aquela sessão. Aqui é sem estado. Então, stateless significa um protocolo sem estado, sendo uma das regras mais importantes do REST. O que que acontece, pessoal? E olha só como é interessante isso. Normalmente, os desenvolvedores web, então, criam seus programas falando com que o servidor guarde a sessão do cliente. E para cada novo cliente, guarda, então, uma nova sessão. Imagine um servidor web com milhares de clientes cessando ao mesmo tempo. Todo esse controle de sessão fica a cargo do servidor. Com stateless, essa responsabilidade passa para o cliente, liberando o servidor e abrindo caminho para obter uma enorme escalabilidade. Dessa forma, cada requisição feita pelo cliente deve conter todas as informações necessárias para que o servidor possa compreender o pedido. Então, é o cliente que faz o pedido lá para o servidor. Vamos continuar aqui? Então, mais um pouquinho. É um protocolo de comunicação que considera cada requisição como uma transição independente que não está relacionada a qualquer requisição anterior. Ou seja, não deve haver uma manutenção de estado entre as requisições, que era como a gente programava lá com Delphi, com PHP e com Java. Ou seja, cada nova requisição, ele está fazendo, então, ali o pedido. Está ok, pessoal? Isso realmente é muito interessante mesmo. Está ok? Então, por exemplo, eu estou aqui com essa sessão aqui. Está vendo aqui? Vamos abrir aqui um data snap aqui. That snap pressed reverse string. Certo? Viu o que aconteceu? Ele pediu aqui. Como eu estou fazendo uma nova requisição, ele novamente está pedindo aqui o nome do usuário. Certo? Que é o Neri. E aqui é videoaulas. Vamos fazer o login aqui. Certo? E aí, opa. Ah, tá. Esse método aqui não existe. Então, deixa eu ver como é que é o nome aqui, que eu já esqueci aqui. TserverMethods1. TserverMethods1. Deixa eu ver aqui. TserverMethods1. Deixa eu ver aqui. Tserver. Ah, aqui. Faltou o número 1. 1. Ok. Beleza? Veja que como ele fez um... Independente de eu ter feito certo ou errado lá, ele chegou até o servidor, bom, pediu o usuário e senha. Certo? Independente que a classe estava errada lá, mas ele pediu igual. Estou chegando no servidor. Tem que ter usuário e senha. Depois disso, então, ele acessou aqui. Bom, isso realmente é muito interessante, tá, pessoal? Vamos explicar um pouquinho mais para vocês poderem entender. Então, não há manutenção de estado entre as requisições. Sendo assim, a forma que a comunicação deve conseguir de pares são respostas independentes. Então, tu envia uma chave, né, com valor e ele vai manter essa resposta sempre independente para cada requisição. Um protocolo sem estado não requer que o servidor retenha informação ou estado de sessão sobre cada cliente para a duração de várias requisições, deixando essa responsabilidade então para o cliente. O servidor fica com a responsabilidade de usar os dados recebidos na requisição, realizar o processamento devido e retornar o que for pertinente ao cliente. Então, o protocolo que exige a manutenção do estado interno no servidor era conhecido como o protocolo com o estado, que é o que a gente fez lá em PHP e em Java e que é o que a maioria das pessoas aí programava, tá ok? E ainda programa. O desenvolvimento sem estado simplifica o projeto do servidor. Caso um cliente more no meio de uma transação, o sistema não precisa ser responsável pela limpeza do estado atual do servidor. A desvantagem é a necessidade de incluir informação adicional a cada requisição, certo? E essa informação será necessária para ser interpretada pelo servidor. Cada vez que eu faço uma requisição, cada vez que eu vou lá em uma requisição, então ele, ele, olha aqui ó, fez uma nova requisição lá, opa, ele pediu aqui o usuário sem, tá ok? E aqui então, mostra a sessão, tá aqui a minha sessão. Então, cada vez é uma nova sessão, tá ok? Então, pessoal, o que a gente vai fazer na nossa próxima videoaula, vamos dar continuidade com essa questão aqui de sessões, tá ok? Um abraço, até mais e tchau!